Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta quinta-feira, 7 de dezembro. Idealizado por sobreviventes e famílias de vítimas da Boate Kiss, Memorial em Santa Maria entra em processo licitatório e está mais perto de ser erguido. Empresa responsável pela construção da obra, forçada em 5 milhões de reais, deverá ser conhecida no início de 2024. Quase 100 empreendimentos de vários municípios gaúchos participam da Feira Estadual de Economia Popular Solidária, no centro de Porto Alegre. Oásis dos Cinéfonos. Na Cinemateca Capitólio, uma coleção de DVDs com filmes de diferentes gêneros está disponível para retirada de forma gratuita. E conheça o espaço dedicado a promover a inclusão no esporte através da paixão pelo basquete. Nós começamos o Redação TV de hoje com uma boa notícia. O memorial às vítimas da Boate Kiss está mais perto de ser construído. O processo licitatório foi publicado nesta semana. A obra foi orçada em 5 milhões e 400 mil reais, que serão custeados pela Prefeitura de Santa Maria e pelo Ministério Público do Estado. Idealizado pela Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia da Boate Kiss, o memorial visa ocupar o espaço onde ficava uma casa noturna, que em 2013 foi tomada por um incêndio que resultou na morte de 242 pessoas e em mais de 600 feridos. E a gente vai saber mais detalhes desse processo de construção do memorial com o prefeito de Santa Maria, o Jorge Pozobon, que se conecta conosco agora. Prefeito, acho que a grande dúvida para a gente começar essa entrevista é dizer se já tem uma estimativa de quando as obras começam. A empresa que vai fazer essa construção vai ser conhecida no início do ano que vem. Bem-vindo aqui ao Redação TV. Bom, é uma satisfação falar com vocês, mesmo que seja um assunto muito delicado, porque a tragédia da Boate Kiss deixou uma dor muito grande, não só em Santa Maria. O mundo inteiro prestou solidariedade para a cidade, o mundo inteiro abraçou Santa Maria. Por isso eu não tenho a menor dúvida da importância dessa obra, que, como diz o próprio presidente da Associação, Gabriel, nós queremos desfazer a ruína e construir a memória. O prazo para isso são 240 dias, o contrato atual é 240 dias. Nós queremos, no máximo, no final de janeiro, estar com todo o processo legislatório concluído. É uma determinação que nós temos. O Rodrigo Desso, nosso vice-prefeito, que é engenheiro, está me ajudando a coordenar toda essa questão dos prazos. Vai ser ele, o coordenador, vai ser ele o fiscal da obra, nós vamos acompanhar rigorosamente. E eu pedi, justamente, embora nós tenhamos fiscal da prefeitura para acompanhar essa obra, eu pedi que o Rodrigo Desso, meu vice-prefeito, e como engenheiro, me ajude a fazer esse acompanhamento diário da obra. Porque nós queremos, se puder reduzir o prazo para menos de 240 dias, nós queremos isso. Sim, para a gente entender, prefeito, isso seria assim, ficar pronta, inclusive, em 2024 ainda, a prefeitura trabalha com essa estimativa? É a nossa determinação que em 2024 seja pronto o memorial. Mas eu quero te dizer o porquê também, Fernando. Acho que tem uma outra questão que, para mim, é primordial. Este memorial, mais do que despazer a ruína e construir a memória, vai ter um papel simbólico muito grande, simbolismo muito grande, para o mundo inteiro. Agradecer é coração à TVE, que está fazendo essa reportagem com a gente, está dando mais uma publicidade, porque nós queremos que este memorial seja visto no mundo inteiro. Por que eu digo isso? Porque o ano passado ocorreu um incêndio numa boate na Rússia, onde muitas pessoas morreram pelo mesmo motivo. Esse ano, há poucos meses atrás, deu um incêndio num casamento, onde muitas e muitas pessoas perderam a vida, exatamente pelo mesmo fato. Então, esse memorial, nós queremos, sim, que ele seja um ambiente de amor, nós queremos transformar um ambiente de dor, um elemento de dor, em amor, em carinho, em acolhimento, em empatia, para receber as pessoas. Mas que esse memorial, que essa obra, seja um grande simbolismo no meu coração, assim que eu falo, e aqui não é o prefeito, senhor José João, é que é o pai de duas meninas que nós estamos pedindo que seja um simbolismo para o mundo inteiro. Tem esse caráter também de ajudar a preservar essa memória, prefeito, como o senhor mencionava, os nomes das vítimas ali, e também a questão da prevenção, né? Então, tem esse impacto muito forte, o pessoal está acompanhando as imagens do projeto, que foi o vitorioso de um edital aberto de arquitetura, e esse projeto, então, prevê um jardim e também auditório. É uma estrutura bem extensa, né? Mais de 330 metros quadrados, né, prefeito? É, é uma estrutura bem extensa e que tudo que for feito lá vai ser construído junto com a Associação das Vítimas. A prefeitura não vai se meter, a prefeitura vai colaborar. Esse memorial, o local já foi feito a sessão de uso para a Associação das Vítimas, e vou repetir de novo, não é que a prefeitura vai se omitir, a prefeitura não vai se meter nas decisões da Associação das Vítimas da Botquista, daquilo que vai ser feito lá, mas nós queremos colaborar. O que nós entendemos é que esse local, sim, vai ser um grande local para transformar a dor em amor, isso, para mim, eu julgo muito importante, mas eu vou reforçar, Fernanda, de coração, para mim, esse prédio, esse memorial, vai ser um simbolismo muito grande, para mim, do meu ponto de vista, para o mundo inteiro, para mostrar um grande memorial, um grande memorial que foi feito, um grande, um concurso nacional, onde quem venceu foi o Felipe, um arquiteto de São Paulo, e que essa obra nós possamos levar para o mundo inteiro, para mostrar o que ocorreu aqui, que nós não queremos se repita, nem aqui, ou melhor, em lugar nenhum do mundo. Com certeza, né, prefeito? A gente vai seguir acompanhando, né? O senhor nos traz essa notícia aí, para a gente já ficar de olho, né? Tanto no resultado desse processo licitatório, quanto também no andamento das obras, né? A gente fica na expectativa de ver esse memorial, né? Todo o Estado, como o senhor falou, todo mundo de olho, né? Para fazer justiça a essa demanda aí, da associação de tantos anos, né? Desde 2013. Muito obrigada, viu, prefeito, pela sua entrevista, o Jorge Pozobon, que é prefeito de Santa Maria, e a gente segue acompanhando. Uma boa noite. Boa noite para ti, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de vocês. E dia 5 de janeiro, sim que a gente tiver uma posição mais clara de quem venceu, de quem participou, a minha equipe entra em contato com a tua equipe e a gente continua prestando essa informação. Muito obrigado, coração, pelo carinho que o mundo inteiro e que vocês estão tendo com Santa Maria. Com certeza, prefeito. Mais uma vez, obrigado e uma boa noite. E a gente muda de assunto agora para mostrar uma iniciativa que está movimentando o comércio no entorno do mercado público da capital. É a 25ª Feira Estadual de Economia Popular Solidária, que segue até sábado no Largo Glênio Pérez. 98 empreendimentos de diversos municípios comercializam produtos da agricultura familiar em nove estandes e do artesanato, em 67. Das mãos habilidosas de Dona Jurema, vai se formando a Barra Caprichada. Ela e a filha Juliana trabalham com crochê, pintura e bonecos de tecido. Levaram aproximadamente 500 itens para a feira. A gente faz o BRIC de sábado há 30 anos e participa da Economia Solidária também há mais de 20 anos. E a gente está num local privilegiado de Porto Alegre, né? Aqui no Largo Glênio Pérez, que é o coração da cidade, onde passa muita gente de todos os locais. Está indo super bem, vale a pena. A gente está comercializando super bem. Eu comprei um presente para uma pessoa, assim, que tem tudo, né? E achei, assim, um pano de prato com um Papai Noel, com a carinha, assim, de safadinho, e um crochê maravilhoso, e comprei, né? Então a gente acha coisas lindas aqui. E tem mesmo muita coisa. Desde os produtos típicos, como cuias e facas, e todo tipo de artesanato produzido em 25 municípios gaúchos. Entre os empreendimentos que a gente encontra aqui na feira está os morangos da rosa de cristal, na região sul do estado. E é com a própria rosa que a gente bate um papo agora, porque além das geleias de morango já famosas, tem umas outras diferentes por aqui também, né? Sim, sim, é verdade. A gente está aqui com a geleia de cerveja, que é uma geleia masculina. Ó, cerveja. Veio já enfeitadinha para Natal própria, né? Para aquele paizão. Ó, geleia de caipirinha de cerveja. E como o morangos da rosa não podia ser diferente, a nossa geleia é de morangos com vinho, pessoal. Própria para aquele queijinho agora, final de ano. Tá, pessoal? Tem também aquela erva mate feita de modo artesanal. Ela vem dos índios, na verdade. Então é uma forma mais antiga. O processo é 24 horas de secagem, né? E é sempre importante dizer que as feiras é importante a gente poder divulgar, né? Como é um trabalho artesanal também, não se faz em tantas quantidades, né? Porque aqui acaba se tornando também um centro, um shopping de artesões, né? E de empreendimentos, né? E eu acho que isso é o mais bonito, né? Porque aqui a gente tem, com certeza, a gente tem empreendimentos, assim, artesanatos muito parecidos, mas sempre com um jeito diferente, né? E como se diz, assim, feito pelas nossas próprias mãos. Tem pessoas que já são, vamos dizer assim, clientes fiéis, né? Durante esses 25 anos, mas todo ano a gente tem um sabor diferente na feira. A Feira Estadual de Economia Popular vai até o sábado e é realizada pelos Fóruns Regionais de Economia Solidária. Os empreendimentos estão aqui através do fórum. É a indicação dos fóruns. Então, a coordenação do fórum traz a lista dos empreendimentos que vão vir, passa para a comissão organizadora. E aqui a gente, então, faz onde vai ficar os espaços, como vão ficar as escalas. Dentro da feira, muitos estandes, tu pode perceber que são assim, ó. O coletivo vem junto com outro coletivo. Então, assim, ah, eu no momento não posso estar me deslocando para a capital, mas eu vou levar teus produtos. Então, essa tem a diferença enorme dentro da economia solidária. Essa questão da autogestão de se organizar e de ser a parte solidária, que é isso. Então, a ideia dessa feira é que ela se torne cada vez maior, que mais grupos possam estar vindo, que possam estar tendo essa oportunidade aqui. Eu vou lá garantir também algumas comprinhas. E a gente segue agora com as informações do tempo. Depois de uma sequência de dias chuvosos e com muita umidade, o sol volta a predominar no estado a partir de amanhã. Nós vamos ver os detalhes e saber como ficam as temperaturas no mapa da previsão. A sexta-feira deve ser de sol e poucas nuvens em quase todo o Rio Grande do Sul. Na região metropolitana da capital, no nordeste e no litoral norte, há alguma chance de garou ao longo da manhã por conta da circulação dos ventos úmidos do oceano. À tarde, o tempo segue mais estável em todas as áreas. Já as temperaturas sobem um pouco em comparação com os últimos dias, mas devem se manter mais amenas. Em Porto Alegre, céu parcialmente nublado e não chega a fazer muito calor por conta da umidade. Mínima de 16, máxima de 24 graus na capital. Variação térmica de 14 a 25 graus em Cachoeira do Sul. E na fronteira oeste, os termômetros vão dos 14 aos 28 graus em Uruguaiana. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta, a gente mostra um espaço dedicado a promover a inclusão no esporte através do basquete. E a coleção de DVDs com filmes clássicos, que está disponível para empréstimo na Cinemateca Capitólio. Em Porto Alegre, um fim de tarde com céu fechado, com possibilidade de chuva. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na casa dos 24 graus. Um espaço dedicado não apenas à prática, mas também à inclusão no esporte. Um grupo de apaixonados por basquete buscava, no início, um lugar para quadras exclusivas, com o objetivo de aumentar o número de jogadores. Hoje, eles têm time na Federação Gaúcha, cediam jogos da Liga Amadora de Porto Alegre e ajudam projetos sociais. O pavilhão imenso no bairro Navegantes, na zona norte da capital, foi transformado há pouco mais de dois anos. São quatro quadras exclusivas para o basquete. Aliás, tudo ali dentro é sobre o esporte. É espaço para quem quer competir, mas também se divertir ou até aprender, em qualquer idade. Não tem a burocracia de um clube, não tem a burocracia de ter que pagar para entrar no espaço e ter contato com o esporte. Então, aqui, se tu quiser entrar a portão adentro e jogar na nossa tabela do bar, tu vai ser bem-vindo. O basquete vem crescendo muito ao longo dos últimos anos. Nos últimos cinco anos, dobrou o número de praticantes no Brasil. Então, esses praticantes não são só crianças. Eles são adultos que começaram a acompanhar a NBA, NBB e diversos outros meios em que o basquete está presente. Só que hoje, se tu tem mais de 18 anos, é muito difícil de tu conseguir aprender a jogar basquete. Então, aqui, a partir de quatro anos de idade, sem limite, a gente está aqui disponível para ensinar a galera a jogar basquete. Começou com a quadra de aluguel e aulas da modalidade. Hoje, tem time com várias categorias no masculino, credenciados na Federação Gaúcha de Basquete. Alguns, pela condição social, que tem bom rendimento, recebem Bolsa Atleta, com transporte e isenção de custos. Além disso, o espaço é cedido nos finais de semana para os jogos da Liga Amadora da Cidade, que tem mais de 30 times. Agora, o movimento é para federar as meninas. A Daniele joga basquete desde os nove anos, passou pela equipe da escola, da universidade e conta como é complicado hoje juntar um grupo. Se não for universitário, se não for clubes, é difícil até encontrar quadras em Porto Alegre que tenham tabelas em condições. Ou é o vôlei, ou é uma goleirinha singela para o futebol e o basquete fica só na vontade. Então, assim, e é mais difícil ainda para o feminino, né? Ter o coletivo, ter colegas com horários disponíveis para ir nas praças jogar. Agora, elas são entre 25 e 30 mulheres treinando pela prática do esporte, por diversão e integração. Mas algumas também participando de campeonatos. Nós conseguimos organizar, de acordo com as datas, os treinamentos semanais. Algumas meninas fazem alguns treinamentos extras, tanto a parte de preparação física, como a prática aqui com outras modalidades dentro do dunk, para que cheguem no campeonato realmente aptas a jogar. E nesse formato, a gente tem mães e filhas que jogam juntos aqui. Então, nós temos até uma atleta nossa, que é uma atleta máster de basquete, e a filha dela, que hoje está em torno dos 19, 20 anos, vem e consegue jogar a prática junto em campeonatos que são de categorias abertas, né? Para público adulto acima de 18 anos. Recentemente, nós disputamos os jogos abertos de caixias pelo Dunkin' Park, né? Vice-campeãs, trouxemos medalhas e o troféu para casa. Então, eu estou muito feliz. O outro braço de incentivo é com as futuras gerações, através de uma parceria com o Instituto Geração Tricolor. Hoje, o esporte principal deles é o remo, mas essa crescente do basquete fez com que eles nos procurassem para entregar um novo esporte. Então, hoje, uma vez por mês, 55 crianças aqui do Maitá vêm praticar basquete aqui no Dunk. Então, a gente disponibiliza o espaço, o professor, e cada vez mais a gente está fortalecendo essa parceria, trazendo novidade para eles e trazendo um novo esporte para essa criançada. E mudando de assunto, você tinha o costume de ir à locadora e escolher filmes para levar para casa? Pois é, que saudade daquele tempo, né? Mas o que muita gente não sabe é que a Cinemateca Capitólio, além da sala de cinema, tem também uma coleção de DVDs de respeito e que está disponível para retirada de forma gratuita. São filmes de diferentes gêneros, épocas e origens. Confere aí. Filmes que marcaram a história do cinema e que são raridades. Eles podem ser difíceis de encontrar, não é mesmo? Mas aqui, no centro da capital, há um verdadeiro tesouro para os cinéfilos, o acervo de DVDs da Cinemateca Capitólio. A maior parte da coleção de mais de 800 DVDs catalogados foi uma doação de Nilza Silva, uma frequentadora assídua das salas de cinema do Circuito Alternativo de Porto Alegre, que faleceu em 2022. Ela deixou esse rico acervo para a instituição e agora está ao alcance de todos. Com o fechamento das locadoras e com a pobre oferta dos canais de streaming em relação a filmes clássicos, filmes importantes da história do cinema, a maioria dos canais de streaming só trabalha com série e filmes, grandes produções, assim, do chamado cinemão hollywoodiano. E a história do cinema, os grandes diretores, Fellini, Rossellini, Truffaut, Jean Renoir, eles não estão nos canais de streaming. E a Nilza tinha as filmografias desses diretores no seu acervo. Entre as diversas raridades do acervo está esse box com documentários sobre o filósofo Jean-Paul Sartre. Ainda dentro do cinema francês, há títulos de diretores importantes como Bresson e Truffaut. Títulos do diretor espanhol Carlos Saura, do italiano Vitório de Sica, com a atriz Sofia Loren, Charles Chaplin, Hitchcock, são muitas obras de diversas nacionalidades, do cinema oriental ao nacional. Você merece muito, muito mais do que eu tenho para te dar. Para retirar, é só fazer um cadastro lá no Capitólio. Cada usuário pode alugar de 7 a 15 dias até 15 DVDs. No site capitólio.org.br barra portal, é possível consultar os títulos disponíveis. É só colocar no campo de busca a palavra empréstimo, para ver toda a lista. O Marcos conta que tem muita gente buscando o serviço de todos os perfis e idades. A gente sabe que hoje muita gente não tem mais player, né? As pessoas acabaram se desfazendo dos seus DVDs player, mas tem muita gente que tem, né? E tem gente que, inclusive, está querendo comprar agora, falar, ah, não, agora eu vou comprar, vou mandar consertar o meu, e perguntam onde conserta, como é que faz para comprar, você tem onde comprar usado. Porque, realmente, é uma possibilidade de acessar a história do cinema, de forma gratuita, né? Bravo! Bravo! Bora buscar aquele filme que há tanto tempo gostaríamos de ver? O setor de DVDs da Cinemateca Capitólio está aberto de terça a sexta, das duas às cinco e meia da tarde. E hoje foi dia de festa aqui na TV. É que aconteceu a gravação do clipe de final de ano da emissora. Com a equipe reunida e muitas participações especiais, o material foi captado no principal estúdio da TV e deve começar a rodar na programação a partir do dia 20 de dezembro. E, claro, que todo mundo entrou no clima do aniversário de 50 anos que a emissora pública dos gaúchos completa em 2024. A Adalva Bavaresco acompanhou essa gravação e te mostra como foi. Uma grande festa tomou conta dos estúdios da TV. Funcionários, colaboradores e convidados que fazem parte da trajetória da emissora marcaram presença na gravação da vinheta em homenagem ao cinquentenário da TV pública dos gaúchos. A gente tentou usar o que diz a letra da nossa música, que foi uma criação em 2019 de funcionários e servidores nossos aqui, que é a diferença no ar, liberdade, diversidade, nossa voz, nossa cultura. Então isso já é um leque enorme que é a nossa programação. Programação que tem jornalismo, esporte, direito do consumidor e muita cultura. A missão da TVE, como uma emissora pública, tanto da TVE quanto da FM Cultura, é mostrar tudo o que nós temos de diferente. E a diversidade, seja de qualquer tipo, a gente representa aqui na telinha da TVE e nos microfones da FM Cultura. Então essa é a ideia. Há diferença no ar e nós colocamos essa diferença no ar para mostrar para todo o público gaúcho. 50 anos da TVE, 35 anos da FM Cultura e a gente trouxe amigos, os funcionários, pessoas que trabalham aqui, pessoas que já passaram por aqui e tentou então mostrar um pouco do que é essa potência da nossa programação através de uma grande festa. Entre os convidados, personagens que fizeram história na TVE, como os bonecos do Pandorga. É verdade, é a pura verdade. É um programa que é regional, que fala das coisas de Porto Alegre, do Estado, então conquista. Nós fizemos uma criação coletiva, foi um trabalho muito bonito e nós tínhamos um objetivo, que era mostrar para a criança que ela pode mudar o mundo. E pode. A gravação mobilizou toda a emissora, todo mundo junto e misturado. É uma mistura de um João Maldonado com um hip hop, né, e ter malabares do Cerco RS, e ter a Cassandra Calabouso, né, que está há 25 anos, né, uma drag queen, com o elenco do espetáculo dela, o esporte de inclusão, né, o nosso b-boy é um menino autista. Um momento para confraternizar e também refletir sobre o que a TVE representa. A TVE é uma porta aberta, né, para a gente estar fortalecendo as nossas identidades. Então a gente está há um pouco mais de um mês com o programa Hip Hop TV, fomos super bem acolhidos, assim, e a devolutiva das comunidades, é bom, a gente consegue se enxergar nessa TV, nesse canal, então é só sucesso, né. Ter a TVE dando incentivo, incentivando, principalmente o paradesporto e seus paratletas, é muito legal, é muito bom e vida longa a TVE, né. É a emissora oficial dos gaúchos, né, e para nós é uma honra representar aí o trabalho do campo, o trabalho da Ematera, através do Rio Grande Rural. É a porta aberta para o artista chegar ao público e para o público conhecer os artistas daqui. Nós estamos aqui, apesar de todas as dificuldades, estamos vivos, estamos atentos, estamos trabalhando, estamos fazendo comunicação pública. Aquilo que eu sinto pela TVE é um pouco do que as pessoas sentem pela TVE. Um grande amor por uma emissora que mostra a cultura e as notícias locais. Uma emissora que faz parte da construção dessa memória do Rio Grande do Sul. A nova vinheta entra no ar a partir do dia 20 de dezembro e deve seguir rodando na programação durante todo o ano de 2024, para celebrar o aniversário de 50 anos da TVE. Eu desejo longevidade, mais atenção do poder público para essa grande emissora que é nossa, é dos gaúchos, né? Muitas felicidades, muitos anos de vida, vida longa à TVE. Parabéns, TVE, 50 anos, hein? Ah, que legal! Oh, maravilha, né? E vai rodar na nossa programação, fica de olho. E a gente encerra com a Luke Sonora, que executa um repertório de câmara dos séculos 16 a 18 e apresenta um espetáculo especial de Natal nesta sexta-feira na Fundação E-Carta. A gente então fica com eles e na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide! A gente tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. A gente tem as notícias nacionais do Repórter Brasil.